O tema proposto hoje é sobre a área do direito do trabalho. Hoje, iremos falar sobre o uso da tecnologia no ambiente de trabalho. Uma pergunta rápida aqui entre todos. Quem aqui é estudante? A grande maioria. Perfeito. Quem não é estudante e é empregado? Um, dois, três, quatro. Quem aqui é patrão? Quem dá ordem aqui? Um, mais ou menos, um e meio. Enfim, a palestra hoje é para você que é estudante. Porque se você é estudante, amanhã você vai estar no mercado de trabalho. E tudo o que a gente vai falar hoje você precisa saber. Se você é empregado, você também precisa saber aquilo que a gente vai conversar hoje. E se você é patrão, preste muita atenção. Porque cada coisa que acontece hoje em dia com a nossa tecnologia pode dar problema. Vamos lá? Bom, uma breve introdução fala do surgimento do direito do trabalho. Eu não sei aqueles que são mais religiosos e acreditam em Deus, por exemplo. Mas Deus trabalhou durante seis dias e no último dia ele fez o quê? Descansou. Professor Rodrigo, isso se chama descanso semanal remunerado. Ou seja, Deus trabalhou durante seis dias e no último dia ele descansou. Ele trabalhou. E logo depois, quando surgiu Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso. E alguém sabe qual foi o castigo para Adão e para Eva quando foram expulsos do paraíso? Trabalhar. Para quem não sabe, a palavra trabalho em latim significa tripálion, que é um instrumento de tortura de três foices. Ou seja, olha como o trabalho é algo pejorativo. E avançando depois de muito tempo, os escravos faziam o quê? Trabalhavam. Porque o nobre, quem tinha dinheiro, não gostava de trabalhar. Hoje em dia, trabalhar é algo muito nobre. E esse conceito só mudou há pouco tempo atrás na Revolução Industrial. Quando as máquinas começaram a fazer o trabalho dos homens, em tese, veja como a automação já existe há algum tempo, há um certo tempo, e os homens começaram a se rebelar porque os direitos como escravos que tinham não condiziam com aquela relação que teriam como empregados fossem. Então a Revolução Industrial é um marco do quê? Do nascimento do direito do trabalho. Mas veja que quando nasce o direito do trabalho, com a Revolução Industrial, existem as máquinas que já estavam auxiliando no trabalho do homem. Além disso, existe o que a gente chama hoje de globalização. Não existe mais uma empresa nacional. Hoje existe uma empresa global. Veja bem, existem empresas brasileiras que estão no mundo inteiro. Empresas do mundo que estão aqui. Quem não sabe, ano que vem, a BMW vai abrir uma fábrica em Santa Catarina. É, exatamente. Imagina só, só a BMW alemã? Não. Só a BMW fabricada onde? Em Floripa. Então as empresas vão o quê? Avançando no mundo. Então a globalização é muito rápida, do mesmo jeito que a tecnologia é muito rápida. Vamos fazer um exercício entre todos nós. Quem aqui tem Facebook, levanta a mão. Muito obrigado. Quem aqui tem Orkut, levanta a mão. O pessoal deu com vergonha, né? Eu. Veja só, o Orkut, há mais ou menos 4, 5 anos atrás, era o quê? A moda. Todo mundo tinha. Se eu fizesse essa pergunta há 5 anos atrás, seria a moda. E agora fazendo? No Facebook, todo mundo tem. Orkut, tem um aqui, um outro ali. Não sei o que vocês estão fazendo no Orkut ainda. Mas é uma tendência que vai acabar. Do mesmo jeito que o Facebook também vai acabar com o passar do tempo. Por quê? É a rapidez. É a tecnologia. E tudo isso é o que a gente chama de sociedade de informação. Hoje em dia, os valores estão agregados a onde? Na informação. Hoje em dia, você não paga mais o empregado só para fazer uma peça. Você paga o empregado para pensar como aquela peça, por um meio automatizado, será feita. Então você não precisa mais de 15, 20, 30 funcionários para fazer um veículo. Você precisa de um funcionário que saiba operar bem aquela tecnologia. Isso é o que a gente chama de sociedade de informação. E aí a gente começa a entrar num conflito com a nossa atual legislação trabalhista. Para quem não sabe, a legislação trabalhista foi assinada no Brasil em 1943. Isso mesmo. A CLT, desde 1943, existe no Brasil. Existia internet em 1943? Não. Não existiam. Tinha alguns esboços de uma arpanete, por conta da Guerra Fria, que veio logo depois, que os soviéticos comiam criancinhas, mas internet não existia. Não existia. Agora, a nossa legislação trabalhista de 1943, vocês acham que nos dias de hoje, 2013, ela consegue segurar essa sociedade da informação que nós temos? Sim ou não, no final da palestra, a gente vai ter a nossa própria conclusão. E, por fim, ainda, nessa parte inicial da nossa aula, a gente fala do sistema judiciário e a velocidade da tecnologia. Estudantes, não fiquem chateados. Porém, quem é profissional? E o professor Vitor Hugo, hoje, tem rodado o estado de São Paulo inteiro falando sobre processo eletrônico. Qual que é a ideia de processo eletrônico? É dar o quê? Uma rapidez é um processo que é extremamente o quê? Celery. O processo é celery no Brasil, não é? Sim ou não? Não, gente. Uma ação hoje, numa justiça comum, leva em torno de seis a oito anos para ser julgado. Outro dia, eu fiz uma pesquisa no site do TST, sobre o Facebook. Não encontrei nada. Em compensação sobre o Orkut que você tem, encontrei. Ou seja, olha quanto tempo um processo leva para chegar no TST em face de um tema que nem existe mais hoje. Então, outra pergunta que eu faço é, o nosso poder judiciário, ele está pronto para julgar temas na área trabalhista a voltar da tecnologia? Sim ou não? Alguém sabe o que é isso? Um? Um? Um PTX, né? Isso, para quem não sabe, é um celular. Parece brinquedo. É um... Teve um desse? Isso é um celular. E vocês podiam acreditar que naquela época um celular tirava foto? Sim ou não? Mas dava. Por favor. Veja bem. Um celular que tirava foto naquela época era mais ou menos esse o tipo de desenho. Sim ou não? Quando alguém, há cinco anos atrás, imaginou que um celular poderia tirar fotos. Hoje em dia, tudo o que um celular faz, tira foto, tem internet, tem tudo. Menos o quê? Liga. Sim ou não? E aí o que acontece? Hoje em dia, teve um avanço. Falando no tema do celular, todo mundo hoje, ou quase todo mundo, tem um iPhone. Então, o celular hoje possibilita você a fazer um monte de informações, inclusive trabalhar, através de softwares que estão dentro dessa peça que cabem na sua mão. E como fica isso com a relação trabalhista? Já vamos ver. Isso também, para quem não sabe, era um computador. Juro que era. Em 1962. Um computador. Imagina você, na sua casa hoje, trabalhando com um computador desse. É possível ou não? Alguém tem um desse na sua casa? Quem tem Orkut, tem um desse na sua casa? Acho que não, né? E hoje o computador diminuiu. Então, hoje você tem uma estação de trabalho. O que permite que você faça trabalho à distância. Não necessariamente dentro de uma empresa. Teletrabalho, que a gente também já vai falar. E aí o que acontece? Existem os principais meios eletrônicos utilizados na relação de emprego. Veja bem. Hoje, informática. Alguém consegue imaginar uma situação de emprego que não existe informática? Alguém consegue? É impossível. Você vai ao banco, por exemplo. O que você faz no banco? Paga a conta. A pessoa que pega, quando tem a pessoa para pagar aquela conta, ele usa o quê? Uma tecnologia. Sim ou não? Sim. Hoje você está dando uma aula. Estou aqui, supondo que estou trabalhando. Estou usando o quê? Anotando na lousa? Não. Olha aqui. A tecnologia. Então, é uma questão o quê? Conceitual. Então, a informática, seja por um software, seja por um hardware, e a internet, não existe... Eu não lembro da minha vida antes do Google. Alguém lembra da vida antes do Google? É impossível. O Google é o oráculo do filme Matrix da nossa vida. É isso. O filme já sabia o que ia acontecer. Não existe vida antes do Google. E veja bem. A telefonia móvel, por exemplo. Alguém hoje também não tem celular? Existe alguém aqui que não tenha celular? Tem gente que tem dois, três, quatro? Enfim. GPS. Outra tecnologia que ajuda. Antigamente, por exemplo, o artigo 62 da CLT, no inciso I, falava que motoristas não tinham direito ao controle da jornada. Não dava para controlar. No mundo globalizado como hoje, concorda comigo que você encontra quem você quer a hora que você quiser? Estava comentando no almoço, ontem eu almocei com um amigo meu, advogado também, e ele disse que a mulher dele está um pouco desconfiada dele. Ele está aprontando um pouco. O que ela instalou no iPhone dele? Um programa chamado Latitude. Onde ela sabe aonde ele está a qualquer hora. Então, falar que hoje em dia não há como ter um controle da jornada de trabalho é praticamente impossível. E, além disso, existem as máquinas elétricas. Enfim, poderemos dar diversos outros exemplos. Eu queria quebrar alguns paradigmas com vocês com relação à parte de emprego e à parte de trabalho. Veja bem. Você teria coragem de ser operado por um robô? Sim ou não? Teria? Sem médico. Não, agora vai aquele bonequinho do Guerra nas Estrelas e vai me operar. Você teria coragem? Teria. Um ali teria. Eu não sei se eu teria, não. Doutor Rodrigo, o senhor teria? Teria. Doutor Rodrigo teria a coragem disso. Hoje em dia, existe um programa de computador aonde o paciente não é mais operado pelo médico e sim pelo computador. Assistindo o Discovery Channel uma vez, um médico nos Estados Unidos fez uma operação em um soldado no Iraque que havia sido baleado dentro de um tanque de guerra. Agora, a primeira pergunta que eu faço, para quem é estudante não tem obrigação de saber, mas para quem é advogado e trabalha na área trabalhista, sim. Se um médico trabalha em um hospital, ele está em um ambiente que a gente chama de ambiente insalubre. Quem trabalha em ambientes insalubres tem direito, nos termos da lei, a receber o adicional de insalubridade. Pergunta, se esse médico está na casa dele, acorda, toma o café da manhã, come aquela panqueca americana e depois de dois minutos entra num robozinho como esse para fazer uma operação. Esse médico tem direito adicional de insalubridade? Sim ou não? Não. Então, com o passar do tempo, a nossa jurisprudência vai mudar por uma questão tecnológica, mas a lei não fala isso. Veja bem, cirurgião concluiu que o autor esteve exposto a agentes biológicos nocivos à saúde. EPIs não eram suficientes para neutralizar ou eliminar a nocividade. Então, esse médico tem direito à insalubridade. E no direito do trabalho, isso é importante para quem estudante vai prestar o AB, e no direito do trabalho, aquilo que engloba o seu salário de uma forma contínua se torna salário. Então, nesse caso, um médico que recebe insalubridade, só que ele trabalha na sua casa, ele pode ganhar, ele não pode ganhar? A nossa lei é omissa. Não fala nada disso. Outro exemplo, companhia aérea. Doutor Rodrigo, o senhor que viaja muito, hoje eu peguei o senhor como vítima. O senhor confiaria de adentrar num avião sem piloto? Não confiaria. Alguém aqui confiaria? Acho que não. Mas, veja bem, hoje em dia é possível pilotar um avião da sua casa. Imagina, vou fazer uma viagem para Miami sem piloto. E aí? Pode, não pode? E piloto também tem direito a ganhar adicionais, como, por exemplo, periculosidade. Se você pegar a nossa jurisprudência, veja bem, o reclamante fazia a função de piloto. E acompanhando o abastecimento da aeronave durante o bombeamento do líquido inflamável, tem direito a perceber adicional de periculosidade. Periculosidade para inflamáveis, explosíveis e energia de uma forma equiparada. Num comentário de legiferenda, ou seja, uma jurisprudência que não existe ainda, esse piloto teria direito a receber periculosidade? Não. A lei está preparada para isso? Não. E aí a gente começa a entrar um pouco no nosso tema. Quando a gente fala da proteção jurídica das empresas. Como as empresas podem se proteger desse aspecto tecnológico? Veja bem, a lei fala algo sobre como as empresas podem, como eu disse, não fala. A lei, para vocês terem uma ideia, no artigo 6º da CLT, ela fala sobre teletrabalho. Olha que interessante, para quem não é do meio ainda estudantes. Para você no Brasil ser considerado empregado, existem quatro requisitos fundamentais. Novamente, doutor Rodrigo, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Quais são os quatro requisitos? É a subordinação, tem o chefe. A onerosidade, ganho dinheiro. A pessoalidade, só eu posso fazer aquele tipo de trabalho. E a habitualidade, ou seja, vou trabalhar de segunda a sexta. Tranquilo até aqui? Ano passado, brilhantemente, os nossos legisladores colocaram um artigo 6º na CLT. Falando o seguinte, que aquele empregado que, de uma forma distante, tiver chefe, subordinação, aquele empregado que, de uma forma distante, trabalhar de uma forma habitual, onerosa, e só ele puder fazer, veja bem, ele é considerado empregado. Ou seja, a lei fez, fez e não falou absolutamente nada. Nada. Diferente do Código Português. O Código Português, para quem tiver interesse, vale a pena mesmo, ele é um código de 2003, atualizado em 2009, que é a seção número 4 do Código Português, fala sobre teletrabalho. São mais de 40 artigos de como a empresa pode fazer esse tipo de desdobramento. Só que no Brasil, como a gente pode resolver esse problema? A gente tem que socorrer ao que fala a lei. Então, o primeiro ponto é, contrato de trabalho. Se o seu empregado vai utilizar tecnologia no ambiente de trabalho, é importantíssimo que exista um contrato de trabalho escrito. O contrato de trabalho pode ser verbal? Pode. Porém, é melhor que seja escrito. Imagina se ele tem que utilizar um software específico para algum tema. Se ele não sabe utilizar e causa um prejuízo para a empresa, de quem é a responsabilidade? Tem alguém aí falando comigo ou eu estou falando sozinho? Exatamente. E se tem o contrato? Exatamente. Por isso que um belo contrato de trabalho, com cláusulas específicas sobre isso, você pode o quê? Protegir a empresa em face da tecnologia. Tranquilo até aqui, gente? Sim ou não? Legal. Outro ponto também é a assinatura da CTPS. Eu não sei se os senhores sabem, mas o prazo para assinar carteira de trabalho no Brasil são de 48 horas. Ou seja, se o seu empregado está na sua empresa há dois meses e tem um contrato de trabalho, mas não tem uma carteira assinada, se der algum problema, ele pode falar. Nunca fui empregado. A CTPS faz prova da relação de emprego. Então a CTPS também ajuda na tecnologia, por mais que a gente entenda que não. Ajuda também. Além disso, é importantíssimo que as empresas façam um regulamento interno. Regulamento interno é bacana. Por exemplo, estávamos falando antes da palestra sobre pornografia no ambiente de trabalho. Muitas vezes no ambiente de trabalho, pode ser que o empregado receba um vídeo pornográfico. Pior, uma pornografia infantil. Agora você imagina uma multinacional que o empregado mande para terceiros com um arroba multinacional um vídeo de pornografia infantil. Queima ou não queima a imagem da empresa? E se o empregado falar, mas peraí, no meu contrato de trabalho não fala isso. É claro que você não vai colocar no contrato de trabalho tudo aquilo que ele pode fazer. Contrato de trabalho são regras básicas. Porém, a legislação trabalhista, no seu artigo 482, ela permite que a empresa faça o quê? Regulamento interno. Então, no regulamento interno da empresa, a gente consegue colocar o quê? Tudo aquilo que o empregado não pode fazer ou aquilo que ele pode respeitar. Não pode entrar no Facebook, não pode burlar o sistema, não pode usar o Skype, não pode ver vídeos pornográficos, não pode jogar joguinho. Vocês entendem? As regras você começa a colocar. Por quê? Porque se o empregado desrespeitar isso, você pode, nos termos da lei, aplicar até a pena de justa causa. Essa é a ideia. Tranquilo até aqui? Legal. E, por fim, é importante também que os sindicatos estejam prontos para que esse tema seja abordado por eles também, através de convenções coletivas e acordos coletivos, que também podem falar sobre a tecnologia no ambiente de trabalho. Só que, além disso, existem também os direitos dos empregados. Falamos dos empregadores, mas os empregados também têm direitos. E veja bem, falei para os senhores, alguns minutos atrás, os quatro requisitos do vínculo empregatício. Subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade. Hoje em dia, em 2013, falar dos requisitos de 43 é a mesma coisa do que eu falar vamos fazer uma petição usando um Pense Bem ou um 286. Alguém tem um 286? Só o amigo do Orkut, aqui tem o 286 na sua casa. Mas ninguém tem isso. Ninguém utiliza mais isso. Então, esses novos requisitos do vínculo de emprego do artigo 3º da CLT, eles são classificados da seguinte forma. A continuidade, ela vira o quê? Continuidade digital. A subordinação virtual. A onerosidade, ela vira o quê? Eletrônica. E o que mais? A pessoalidade se torna pessoalidade cibernética. É sim um avatar que pode fazer o quê? Um trabalho. É sim um pagamento eletrônico que vai chegar em vez de ser o seu salário. O lerite não precisa mais ser em papel. O lerite pode ser enviado por você desde que no contrato de trabalho isso esteja incluso e desde que no regulamento da empresa isso esteja incluso. Ou seja, você blinda a empresa para proteger a empresa, mas ao mesmo tempo não esquece dos direitos do seu empregado. Está tranquilo até aqui? Legal. Além disso, o empregado tem direito a ser respeitado, direito à intimidade. Então, por exemplo, uma empresa que utilize da foto do seu empregado para divulgar algo, é importantíssimo que essa empresa faça um termo para que essa foto seja o quê? Possibilitada de ser utilizada. E os dados daquele empregado também. Além disso, a empresa é obrigada, nos termos do artigo 483, a cumprir todos, veja bem, todos os requisitos que estão no contrato de trabalho. Porque da mesma forma que a empresa pode mandar aquele empregado embora porque utilizou um site que não podia, um vídeo impróprio, existe o que a gente chama de rescisão indireta do contrato de trabalho, que é o 483. Ou seja, se o empregado verificar que a empresa não está utilizando o que lhe foi cumprido, o que lhe foi pactuado, o empregado pode dar um cartão vermelho para a empresa. Então existem mecanismos interpretativos da lei que protege nessa nova relação tecnológica, por mais que a legislação não fale. E, por final, é importante averiguar que o e-mail corporativo, arroba, empresa, é uma ferramenta para o trabalho. No direito do trabalho, existem duas palavras que demonstram o que é salário e o que é ferramenta de trabalho. Mais uma dica para quem vai prestar OAB. É a palavra para e a palavra pelo. Tudo aquilo que é para o trabalho é o que a gente chama de ferramenta de trabalho. E tudo aquilo que a gente chama pelo trabalho é o quê? É salário. Veja bem, vou dar para o professor Rodrigo um computador para o trabalho. Ele é meu empregado. Ele deve trabalhar... Oi? O senhor é. Deve me dar o quê? A sua... Deve trabalhar comigo e pagando... O senhor me atrapalhou. Veja bem, raciocínio novamente. Vamos lá. Se eu lhe dou uma ferramenta para o trabalho, o senhor é meu empregado e dessa forma deve fazer o quê? Corresponder com as minhas expectativas como empregador. Tenho um contrato de trabalho, horário de trabalho, função de trabalho, tudo isso. Porém, o Rodrigo é um excelente empregado. Olha, vou lhe dar esse computador pelo seu brilhante trabalho. Ele pode fazer com esse computador o que ele quer. O e-mail é a mesma coisa. Se o e-mail arroba a empresa, eu, empregado, não posso fazer o que eu quero. Posso mandar vídeos pornográficos? Não. Posso mandar receita de bolo para a dona Maria? Não. Não posso. Por quê? Porque é uma ferramenta para o trabalho. Agora, se o meu empregador permite que eu use o meu e-mail pessoal, aí sim. Aí o meu empregador não pode pedir que entre na minha intimidade para verificar o que eu estou fazendo. Tranquilo até aqui, gente? Essa palestra, depois do almoço, eu sei que é difícil. Mas vamos lá que já está no fim, até por conta do horário. Vamos lá. Bom, existem as palavras-chaves dentro dessa nova relação da tecnologia, que são três. A primeira é a transparência. Se o seu empregado e o seu empregador têm uma transparência na relação de emprego, não há problema algum em usar qualquer mecanismo eletrônico. Bom senso. Isso é fundamental na relação de trabalho e a gente perdeu muito, principalmente aqui no Brasil. É algo do brasileiro, o jeitinho brasileiro. Por exemplo, estou trabalhando, mas vou parar cinco minutos para fumar um cigarro ou tomar um café. De cinco em cinco minutos, você pode perder até uma hora durante o horário de trabalho, que é uma hora que você deveria estar trabalhando, mas que você não está. E o seu empregador é obrigado a fazer o quê? A pagar por aquela hora. Então é uma questão de bom senso. Não fume 15 cigarros por dia, até porque faz mal. Não tome 15 cafés por dia. Tome um, dois, o resto você trabalha. A tecnologia é a mesma coisa. Não acho que as empresas devem ser extremamente o quê? Fechadas com relação a isso. Porém, horário de trabalho é horário de trabalho. Se o empregador libera, utilize, mas sempre com bom senso. Eu lembro que, e aí eu faço a minha meia-culpa. Eu tenho alguns estagiários meus aqui hoje. Não escutem isso, viu, Luiz? Principalmente não escutem. Quando eu era estagiário de um grande escritório aqui em São Paulo, o escritório bloqueava alguns sites para entrar. Só que, como todo estagiário, o que eu gostava de fazer? Eu gostava de descobrir programas que pudessem burlar aquele tipo de bloqueio que tinha. Então, eu passava metade do dia não fazendo petição. Eu passava metade do dia fazendo o quê? Procurando formas de bloqueio daquele tipo de justa causa. Eu não era estagiário, eu não teria problema algum. Hoje não pode mais. Não pode, né? E a última palavra é quando a gente fala que horário de trabalho é horário de trabalho. Então, se você tem oito horas para estar utilizando aquela tecnologia que lhe foi proposta, que seja um e-mail, que seja um software ou programas mais elevados, você deve o quê? Utilizar aquele tempo para o seu trabalho. Com relação à legislação aplicada, como eu disse para os senhores, Muita coisa não há. Utilizamos, sim, a Constituição Federal, quando falamos da intimidade, os direitos dos empregados, ele fica no artigo 7º da Constituição Federal. Se não me engano, são 20, são 30 incisos que vale a pena ler. Também não fala nada de tecnologia, porém fala dos direitos protetores daquele empregado. Então, a Constituição Federal, também no artigo 5º, quando fala da intimidade, ela o quê? Ela acaba dando uma certa proteção em face da tecnologia no ambiente de trabalho, mas também é omissa. A CLT de 43 tem um único artigo, que é o artigo 6º, que fala sobre o teletrabalho. O resto são questões interpretativas. Agora, imagine só o Tribunal Superior do Trabalho julgando uma questão tecnológica daqui a sete anos. Aquela tecnologia não vai existir há muito tempo. Quem é da área de TI sabe disso. A TI, toda semana, todo dia, praticamente toda hora, ela avança de uma forma muito veloz, enquanto o nosso direito do trabalho, que é o meu tema de palestra, desde 1943 não avançou em absolutamente nada. Agora, a pergunta que eu fiz no começo da nossa palestra. Há alguma necessidade de uma nova legislação e um novo entendimento jurisprudencial no Brasil? Sim ou não? A sua resposta pode ser sim, a sua resposta pode ser não, e a sua resposta pode ser talvez. Eu digo a minha opinião. A minha opinião é sim. A CLT, para quem não sabe, a CLT vem de um regime fascista italiano. Essa é a lei atual que a gente utiliza. extremamente protetiva. O Brasil sendo considerado uma das maiores potências do mundo, e já é considerado, uma legislação antiquada trabalhista como essa, só faz com que o país não cresça. Então é importantíssimo. E numa nova legislação trabalhista, numa nova reforma trabalhista, que a gente consiga colocar toda essa tecnologia que é utilizada no dia a dia, e como ela deve ser utilizada nessa parte. Além disso, a justiça do trabalho, por mais celere que ela seja, e ela é, eu falei da justiça comum, que leva de seis a oito anos, a justiça do trabalho leva de dois a quatro anos, mais ou menos, para julgar um processo. Isso com muita sorte no tribunal. No TST, o papo já é outro. Porém, ela é um pouco mais celere. Mas quatro anos para julgar uma causa trabalhista, que é verba salarial, salário é o quê? Comida. Então quem entra com uma reclamação trabalhista, não entra porque é legal, porque precisa. Entra porque precisa o quê? Comer, se alimentar, pagar conta. Essa é a ideia de salário. Então quatro anos para receber um valor é muito tempo. Ainda mais uma tecnologia. Imagine o TST hoje julgando um caso de Orkut. O que é o Orkut hoje em dia? Ninguém mais sabe. E por fim, os princípios que são aplicados com relação ao direito eletrônico do trabalho, a essa parte de tecnologia, que é o princípio da proteção. A proteção em face, a aplicação da norma mais favorável ao empregado. Isso é uma questão trabalhista. Então a primazia da realidade, porque demais o que esteja pactuado entre as partes, o importante que o juiz precisa é aquilo que de fato aconteceu. E eu não sei se muitas vezes o poder judiciário vai atrás disso. Porque o juiz tem pressa de fazer audiência. É uma audiência a cada cinco minutos. Então em casos mais complexos, é difícil você apurar a prova técnica eletrônica trabalhista, a prova técnica tecnológica trabalhista, ela é dificílima. Não é uma audiência de instrução de cinco minutos que o juiz vai conseguir entender. E-mail, por exemplo. O e-mail pode ser utilizado como prova de hora extra. Mas aquele e-mail que eu estou juntando aos autos, ele tem validade? Se eu imprimir um e-mail, aquele e-mail que eu imprimi, ele tem algum tipo de validade? Sim. Não. Então é um pouco mais complexo. A legislação é omissa com relação a isso. O princípio da boa-fé nos contratos, o que é difícil falar no Brasil, porque sempre o empregador é ruim e o empregado é o folgado. Essa é a imagem que todo mundo tem. Então onde está a boa-fé no contrato? Eu contrato o Rodrigo para trabalhar comigo por oito horas por dia com um salário de mil reais ao final do mês. Ao final do mês. Não está bom mil reais, Rodrigo? Hum, mil e quinhentos. Total reclamante. Reclamante total. Enfim, eu pacto isso com ele, eu vou pagar para ele desde que ele faça a contraprestação do meu trabalho. Isso é o que? A boa-fé. Ele acredita que eu vou pagar e eu acredito que ele vai trabalhar de uma forma correta. E o quarto princípio é o da razoabilidade. Ou seja, é o padrão comum que o homem médio teria em qualquer situação. Alguém vai usar um e-mail da empresa para invadir a NASA? Não. Não vai. De qualquer forma, você também não pode contratar um empregado que não saiba usar aquela tecnologia. É o que se chama de analfabeto digital. E acreditem ou não, hoje com essa parte de processo eletrônico tem muito advogado que é o que? Analfabeto digital. Por fim, a parte de jurisprudências. Hoje temos pouquíssimas jurisprudências que falam sobre o assunto, mas as principais falam sobre monitoramento no ambiente de trabalho. Fala sobre justa causa quando você utiliza algum meio da empresa. Eu estou vendo um São Paulino ali. Sou São Paulino, né? Eu também sou. Não sei se o senhor lembra de um caso muito triste quando o Corinthians ganhou do São Paulo. Alguma das vezes, né? Enfim, um diretor da Local Web, que era um diretor empregado, ele postou, através de um programa, de uma rede social, do Twitter, frases de baixo calão sobre o nosso time, naquela época. É inveja, é inveja, exatamente. E isso causou o quê? Um problema trabalhista gigantesco. Isso existe também o quê? Jurisprudência nesse assunto. Existem outras jurisprudências dentro do Tribunal Superior do Trabalho, que fala sobre a impossibilidade de monitorar o e-mail pessoal, porém a possibilidade de monitorar o e-mail da empresa, desde que esteja no contrato de trabalho, no regulamento interno da empresa, como eu disse para os senhores. E o entendimento é basicamente esse. Quando falamos de tecnologia, é mais e-mail. Mas entendam que a tecnologia no meio de trabalho é maior do que e-mail. Considerações finais, para a gente encerrar nosso bate-papo. A tecnologia utilizada nas relações, elas são perenes. Ou seja, a tecnologia não vai mais embora. O Google sempre vai existir. Pode ser que exista com outro nome. O Google, para quem não é dessa geração, alguns anos atrás, era o Alta Vista. Era o Cadê. Não é? Era o Alta Vista, o Cadê. Exatamente. Era assim que funcionava. Então, essa tecnologia sempre vai existir. Não tem como. O peticionamento eletrônico, o Vitor me corrigiu se estiver errado, ele não volta atrás. Não volta atrás. Não tem como. Então, a tecnologia veio para existir. O direito do trabalho tem que entender isso, a legislação trabalhista também. Também, a velocidade dos meios tecnológicos é superior aos meios trabalhistas. E, com relação à legislação também, tecnologia é mais rápida do que a lei. Então, a lei nova que tem que ser criada, ela tem que ter algum mecanismo que possibilite a gente acompanhar essa rapidez. Todas as partes interessadas na legislação trabalhista, no pacto laboral, devem estar envolvidas. Empregado, empregador, sindicato, ministério público, ministério do trabalho. Todo mundo tem que estar junto para o quê? Para que a relação trabalhista seja o quê? Melhor. Advogados devem estar atualizados. Atento às novas tecnologias. Juízes também. Há uns cinco anos atrás, fui despachar uma petição com um juiz, um desembargador, que falou que, para ele, tecnologia era nada mais era do que uma máquina de escrever superdesenvolvida. E ainda olhou com um ar de arrogância. Então, é importantíssimo, é verdade, é importantíssimo que o judiciário também esteja o quê? Atualizado. Não basta só os advogados estarem atualizados com relação à tecnologia. E, por fim, falamos sobre a nova relação de emprego. Ou seja, é uma quebra de paradigma. Daqui a alguns anos, quando os senhores, espero que não, mas se forem operados, será uma máquina que irá operar os senhores. Ou vamos pegar um avião, vamos para o Rio de Janeiro. Não vai ter um piloto ali na frente. Provavelmente vai ser uma máquina que estará pilotando aquele avião. Então, existem quebras de paradigmas. E quem serão os empregados que estarão por detrás dessas máquinas? Quais direitos serão devidos a esses empregados? Enfim, ficam aí algumas dúvidas, alguns novos conceitos. E eu fico à disposição dos senhores para qualquer dúvida, esclarecimento. E faço o convite, acredito que o Victor já tenha feito, mas para que estejam com a gente na Comissão de Ciências e Tecnologias. E se você é patrão, preste muita atenção. Porque cada coisa que acontece hoje em dia com a nossa tecnologia pode dar problema. Vamos lá? Bom, uma breve introdução fala do surgimento do direito do trabalho. Eu não sei aqueles que são mais religiosos e acreditam em Deus, por exemplo. Mas Deus trabalhou durante seis dias e no último dia ele fez o quê? Descansou. Professor Rodrigo, isso se chama descanso semanal remunerado. Ou seja, Deus trabalhou durante seis dias e no último dia ele descansou. Ele trabalhou. E logo depois, quando surgiu Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso. E alguém sabe qual foi o castigo para Adão e para Eva quando foram expulsos do paraíso? Trabalhar. Para quem não sabe, a palavra é um exercício entre todos nós. Quem aqui tem Facebook levanta a mão? Muito obrigado. Quem aqui tem Orkut levanta a mão? O pessoal deu com vergonha, né? Eu. Veja só, o Orkut, há mais ou menos quatro, cinco anos atrás, era o quê? A moda. Todo mundo tinha. Se eu fizesse essa pergunta há cinco anos atrás, seria a moda. E agora fazendo? Facebook, todo mundo tem. Orkut, tem um aqui, um outro ali. Não sei o que vocês estão fazendo no Orkut ainda. Mas é uma tendência que vai acabar. Do mesmo jeito que o Facebook também vai acabar com o passar do tempo. Por quê? É a rapidez, é a tecnologia. E tudo isso é o que a gente chama de sociedade de informação. Hoje em dia, os valores estão agregados a onde? Na informação. Hoje em dia, você não... O tema proposto hoje é sobre a área do direito do trabalho. Hoje, iremos falar sobre o uso da tecnologia no ambiente de trabalho. Uma pergunta rápida aqui entre todos. Quem aqui é estudante? A grande maioria. Perfeito. Quem não é estudante e é empregado? Um, dois, três, quatro. Quem aqui é patrão? Quem dá ordem aqui? Um, mais ou menos, um e meio. Enfim. A palestra hoje é para você que é estudante. Porque se você é estudante, amanhã você vai estar no mercado de trabalho. E tudo o que a gente vai falar hoje, você precisa saber. Se você é empregado, você também precisa saber aquilo que a gente vai conversar hoje. Ela é um marco do quê? Do nascimento do direito do trabalho. Mas veja que quando nasce o direito do trabalho, com a Revolução Industrial, existem as máquinas que já estavam auxiliando no trabalho do homem. Além disso, existe o que a gente chama hoje de globalização. Não existe mais uma empresa nacional. Hoje existe uma empresa global. Veja bem, existem empresas brasileiras que estão no mundo inteiro. Empresas do mundo que estão aqui. Quem não sabe, ano que vem, a BMW vai abrir uma fábrica em Santa Catarina. É, exatamente. Imagina só, sua BMW alemã? Não. Sua BMW fabricada onde? Em Floripa. Então as empresas vão avançando no mundo. Então a globalização é muito rápida, do mesmo jeito que a tecnologia é muito rápida. Vamos fazer trabalho em latim. Significa tripálion, que é um instrumento de tortura de três foices. Ou seja, olha como o trabalho é algo pejorativo. E avançando depois de muito tempo, os escravos faziam o quê? Porque o nobre, quem tinha dinheiro, não gostava de trabalhar. Hoje em dia, trabalhar é algo muito nobre. E esse conceito só mudou há pouco tempo atrás na Revolução Industrial. Quando as máquinas começaram a fazer o trabalho dos homens, em tese. Veja como a automação já existe há algum tempo, há um certo tempo. E os homens começaram a se rebelar porque os direitos como escravos que tinham não condiziam com aquela relação que teriam como empregados fossem. Então a Revolução Industrial...